Atenção canais Atenção canais parceiros do IDEAC para o top de 5 segundos. Atenção canais para o top de 5 segundos. Um dos autores está aqui conosco hoje e são as evidências científicas da imortalidade da alma. Nós tiramos o científico do tema, colocamos apenas as evidências da imortalidade. A gente abreviou um pouquinho o tema para facilitar, para que a gente possa explorar sobre os diversos aspectos desse tema tão interessante. Que há tantos milênios, talvez, por que não dizer, é um tema debatido pela humanidade, pelos filósofos, pelos religiosos, pelas pessoas comuns e por aqueles que se interessam pelo tema um momento ou outro de sua vida. Então, a gente vai falar um pouquinho aqui da nossa proposta até julho, fazermos seis ou sete programas a respeito das evidências da imortalidade da alma. Então, nossos convidados aqui, continuam aqui os mesmos, a Maria Bezerra, o José Carlos Floriano, o Henrique Lage, e hoje nós temos aqui o Humberto Schuber Coelho, de Juiz de Fora, que vai estar junto conosco, para que a gente possa ter um pouquinho do conhecimento do nosso amigo que é filósofo e nos brinda hoje, porque, afinal de contas, como o livro que ele participou da escrita nos inspirou, por que não uma pessoa que esteja por dentro tanto desse assunto e depois nós vamos ter um tempinho para debater e conversar um pouco sobre isso. Então, estamos aqui agora, nesse horário, são oito horas e três minutos, fazendo esse estudo gostoso entre nós e que você, participando como sempre, dando boa noite, vai deixando seu nome, a cidade que você está participando, não deixe de colocar para a gente, para que a gente possa saber quem está junto conosco e participando de uma maneira ativa. Então, como já disse, nós estamos felizes de estarmos juntos novamente neste ano e vamos abordar, então, o tema Evidências da Imortalidade da Alma. Fique conosco e participe. Então, vamos deixar aí as damas iniciarem a apresentação, né, do Boa Noite, como sempre. Maria, boa noite, bom 2024 para você, que nós tenhamos um grande programa com a proteção daqueles que estão sempre nos guiando, com as boas energias que estão em nosso entorno e que Jesus nos proteja e nos traga bastante inspiração, assim como o nosso convidado, né, Maria? É verdade, é verdade. Um pouquinho atrasada, porque deu problema aqui no computador, mas a tecnologia é assim mesmo. Mas é um prazer enorme estarmos de volta, é um prazer. Muita saudade, é um prazer termos o nosso convidado hoje, doutor Humberto. E, doutor Humberto, eu sou nova aqui no estudo e estou adorando essa fase agora de estudar, porque o Espiritismo é lindo por causa disso, né? A gente sempre tem que estar buscando conhecimento, não é verdade? Sinta-se em casa, viu? Porque aqui nós somos amigos, né, Valter? É um prazer estar aqui. Sem dúvida. É isso mesmo, Maria, é um papo entre amigos. Um prazer todos que nos ouvem também e nos veem. É um bate-papo entre amigos aqui, uma maneira bastante gostosa da gente conversar. Quando nós temos um convidado, o convidado fala mais tempo e a gente criva ele de perguntas depois, viu, Humberto? E quando não tem convidados, a gente fala dez minutos cada um, depois a gente faz uma mesinha redonda entre nós no final do programa. Henrique, tudo bem com você? Como é que passou o final de ano? Janeiro já chegando? Já estamos em fevereiro amanhã, né? Como é que está tudo por aí? Lorena, vai bem? Vocês, você, Valter, Floriano, Maria, o doutor Humberto, meu conterrâneo de Juiz de Fora, co-diretor do Núcleo de Pesquisas de Espiritualidade e Saúde da Universidade Federal de Juiz de Fora. Juiz de Fora é uma cidade muito espiritualizada, onde a doutrina espírita tem representantes extraordinários, dona Isabel Salomão de Campos, da Casa do Caminho, Sueli Caldas Schumbert, e do Centro Ivão Costa e tantos outros expoentes do Espiritismo. E é uma honra muito grande, um prazer muito grande, né? De a gente poder ter o doutor Humberto aqui com a gente, que juntamente com o doutor Alexander Moreira, doutora Mariana Costa, fizeram um estudo fantástico, extraordinário, com bases científicas na demonstração da imortalidade da alma. Então, nós hoje vamos aproveitar bastante a presença dele aqui. Isso mesmo, muito bom. A gente já agradece por antecipação, o contato do doutor Alexander, que indicou pra gente o Humberto, e aí temos o prazer de estarmos juntos hoje. Floriano, meu amigo José Carlos Floriano, esse professor de yoga sabe tudo, viu, Humberto? A gente vai ficar soltado com a pergunta dele, já se prepara, porque quando o Floriano fala, a gente ouve, viu? Floriano, tudo bem? Boa noite. Estamos todos bem, sempre. Boa noite a todos, boa noite a todos que nos acompanham também pelas redes sociais, e hoje vamos tratar de um tema que é de interesse de todos, quer dizer, não somente os espíritas, propriamente dito, mas de todo ser humano. A imortalidade da alma, aliás, como estávamos conversando, ela não é uma coisa de agora, não é algo que surgiu agora. É algo que vem sendo pesquisado há muitos séculos. E hoje nós vamos dar, fazer uma partezinha desses séculos de estudo, privilegiado por Allan Kardec, que nos colocou isso na doutrina espírita, em várias obras que nós temos aí. Muito agradecido. Que bom, que bom. Bom, temos nossos amigos aqui acompanhando, vamos dar os boas-noites iniciais aí. Paulo Roberto, boa noite. Mariporã, São Paulo, que seja um ano repleto de ensinamentos. Obrigado, Paulo. Obrigado por você continuar com a gente aí. Nosso estudo de última quarta-feira do mês vai se manter com a mesma frequência, tá ok? Aqui temos a Sandra Sereno, também boa noite. Sandra, um abraço para todos aí da sua casa. Aqui o pessoal do Rio de Janeiro, comparecendo a Glória Frigoleto. Um abraço, Glória. E tenha bastante proveito. A Patrícia Chipolete, nossa amiga também, está dando uma boa noite a todos. Patrícia, boa noite. Um prazer tê-la aqui com a gente, viu? A Mariana também, que já nos acompanha de algum tempo. Boa noite, viu, Mariana? E tenha bastante proveito. E que a gente, esse tema, encanta realmente a todos, viu? E você que está nos ouvindo aí em outro momento, no YouTube, pela gravação do programa, na playlist, a gente vai deixar todos os programas numa playlist para que possam ser acessadas e a gente devagarzinho vai divulgando, tá ok? Bom, Humberto, prazer em conhecê-lo. A gente não se conhece, conhecemos apenas você por nome e já temos grandes referências da sua capacidade, do seu conhecimento, das suas publicações dentro da filosofia. Então, eu gostaria que você mesmo desse um mini currículo, se apresenta para o nosso pessoal que eventualmente não te conheça, para que daí a gente passe propriamente dito ao tema. Excelente. Então, Carlos, muito boa noite. Primeiríssimo lugar, muito obrigado pelo convite, né? Nos honra muito sermos convidados para falar do nosso trabalho, daquilo que, claro, sempre, como todo trabalho de fôlego, assim, né? Trabalho muito técnico, exige de nós muito sacrifício, muito esforço e, dessa vez, nós colhemos bons frutos, mas muitas vezes o trabalho de pesquisa, ele é marcado por uma solidão absoluta e nenhum reconhecimento. Então, é bom a gente lembrar também que uma grande parte do nosso trabalho, da nossa vida, enquanto pesquisadores, reflete essa falta de visibilidade e até de percepção, assim, do que a gente tem feito. Felizmente, dessa vez, nós conseguimos fazer algo que foi percebido pelo público, que foi notado, né? E há algumas características que fazem com que esse trabalho seja notado. Uma delas tem um pouco a ver com a nossa biografia, com os nossos currículos, como o senhor colocou. Nós temos feito isso há muitos anos, nós temos promovido eventos que destacam a espiritualidade, não só a questão da imortalidade da alma, mas também a espiritualidade enquanto dimensão da qualidade de vida, promotora de felicidade, promotora de capacidade de enfrentamento dos sofrimentos da vida, protetora do adoecimento psíquico. Então, em todas essas dimensões ricas e frutíferas, nós temos tratado aqui, na Universidade de Juiz de Fora, da questão da espiritualidade, de uma forma multidisciplinar. Então, vejam que eu sou um filósofo especializado em religião e cultura, e no mesmo grupo, nós temos diversos médicos, com diferentes especialidades, embora o doutor Alexander, que fundou o núcleo, seja um psiquiatra, e ele cunhou o núcleo um pouco voltado para essa especialidade dele, ele também é uma pessoa absurdamente produtiva, então, seus trabalhos têm destaque mundial na área de psiquiatria e psicologia também, dos assuntos ligados à espiritualidade. Outros colegas são de outras áreas de saúde, que não a medicina, ou da psicologia, diversos ramos da psicologia, diversas abordagens e métodos psicológicos, porque são muitos colegas da psicologia, e outros colegas também das ciências humanas, da sociologia, diversos da história, porque uma forma muito fácil de abordar a espiritualidade é do ponto de vista da obviedade social, histórica e cultural. Então, a pessoa pode não gostar da espiritualidade, ela pode não acreditar em nada, mas ela olha pela janela e ela vê que existe isso, que as pessoas se preocupam com isso, que há templos, há orações, há pessoas que são devotadas, que têm fé, que se dedicam a uma doutrina de melhoramento pessoal, moralizadora, etc. Então, de um ponto de vista científico e acadêmico, particularmente do lado das humanidades, é muito mais fácil abordar a espiritualidade desse ponto de vista de que é um fato social, as pessoas fazem isso, isso existe na comunidade humana. E, do ponto de vista da saúde, o impacto das práticas e das crenças espirituais, da vida espiritual, das vivências espirituais para a saúde, é hoje muito bem comprovado cientificamente. Então, eu como filósofo, eu tenho linhas de trabalho diferentes também, eu não me dedico somente à questão da espiritualidade, embora as outras linhas de trabalho, elas tenham um pouco a ver com isso, claro. E, desde o momento que eu comecei a participar do NUPES, quase quando ele foi criado, ali em 2009, então, o grupo tinha poucos anos, tinha dois, três anos, quando eu passei a frequentar as reuniões, eu fui também lutando para aprender e me enfronhar no linguajar da medicina, da psicologia, da pesquisa empírica sobre saúde e espiritualidade. e continuo ainda um pouco um outsider, tentando entender um pouco esse linguajar, tentando entender os métodos dos colegas da saúde, mas já entendendo mais do que no começo. Mas, a minha contribuição ao NUPES, naturalmente, ela se dá na minha própria zona de conforto, ou seja, crítica da cultura, análise da qualidade lógica dos argumentos, análise da força de um determinado fato, de uma determinada evidência, qual que é a força persuasiva dessa evidência, porque, quando a gente trata, por exemplo, de mediunidade, a qualidade das evidências apresentadas difere absurdamente, tá? Então, tem evidências que são interessantes, mas não tem força científica, né? Elas são... Não é curiosidade, é uma evidência, mas é uma evidência anedótica. É uma evidência de que, olha, aconteceu, há testemunhas, mas não tem como a gente ver, não tem como a gente saber. Então, a gente tem esse relato, e fica por isso mesmo, né? É um relato que, às vezes, ilustra e dá exemplos poderosos para a pesquisa científica, mas ele mesmo, ele não constitui, assim, evidência forte como prova ou demonstração daquela tese. Então, há evidências que são evidências fracas, não são tão genéricos e vagos e pessoais como os relatos, mas também não acontece o tempo todo, ou então é algo que dá para a gente imaginar outras hipóteses. Pode ser que a pessoa tenha captado no ar aquela ideia. Vamos supor que aí existam leis da natureza que a gente não conhece e as pessoas conseguem captar o pensamento umas das outras sem o concurso de espíritos, né? Então, há outras hipóteses que tornam essa evidência uma evidência sugestiva, mas frágil. Por fim, há uma última categoria de evidências que são as evidências fortes. O que seriam as evidências fortes? Elas não são só sugestivas, elas são intensamente persuasivas. Elas recomendam que você mude de opinião. Então, quando você lida com uma evidência forte ou com um conjunto de evidências que é um conjunto de evidências muito intenso, muito forte, seria inteligente você mudar de opinião imediatamente, né? Então, a gente tem, assim, grandes cientistas, grandes filósofos da ciência que observam isso. Dadas as evidências, quem não acredita nisso é irracional, né? Não está raciocinando corretamente, né? Ou a pessoa, ela ignora a evidência, ela não está bem informada, ou ela não está raciocinando corretamente porque ela não está tirando das evidências a conclusão correta. Então, em ciência, a gente lida, assim, muito sem ego, não tem espaço para opinião, eu acho isso, mas eu respeito a opinião de quem pensa diferente, não é assim. É assim nas ciências humanas, nas humanidades, cada um tem uma interpretação, mas no caso da ciência empírica, as leis da física, o que pode ou não pode injetar numa pessoa, na medicina, isso não segue opiniões e perspectivas de várias pessoas e vários grupos, é baseado nas melhores evidências possíveis, a gente faz rigorosamente o que as evidências dizem que é o correto e não faz aquilo que não é fortemente apoiado pelas evidências. Então, toda essa discussão, isso é só para eu me auto-apresentar, toda essa discussão é papel da filosofia da ciência. Então, os pesquisadores empíricos, eles vão bolar experimentos para capturar evidências. Imagina que é uma rede de pesca e que, se você quer sardinha, ou camarão, ou, sei lá, namorado, isso muda completamente o tipo de rede que você vai tecer. Então, o papel do cientista é muito bolar essas redes para que elas competentemente capturem o tipo de evidência que devem capturar. O papel do filósofo é um pouco ajudar a discutir qual é o valor dessas evidências, o que é que nós devemos concluir dessas evidências, quais são as consequências para a vida humana. Você deve mudar o seu comportamento moral. Você deve ter esperança ser mais confiante, mais alegre, ou não. Então, essas consequências, o impacto das evidências para a vida humana também é parte do papel do filósofo. Agora, somando os vários papéis do filósofo dentro da questão da evidência de imortalidade para a alma, ainda é pouca coisa. Então, no fundo, no fundo, a minha contribuição para o livro, por exemplo, foi modesta. Ela foi menor do que a contribuição dos colegas que tinham o dever de coletar as evidências, discutir também o histórico das evidências, como que essa evidência tem sido tratada ao longo do tempo. Então, o Alexander, por exemplo, é uma pessoa que tem uma erudição enorme em história da ciência. desde séculos atrás, conhece os grandes nomes, as discussões filosóficas envolvendo ciências, discussões culturais envolvendo tipos de evidência que eram desprezados e depois passam a ser centrais para a formação de uma nova ciência nascente, alguma coisa assim. Então, os colegas contribuíram muito com essa parte metodológica, com a coleta de evidência, uma grande diversidade, grande diversidade de evidência e principalmente também uma preocupação que a gente tem em todos os nossos trabalhos. O NUPES, ele foi concebido assim, inclusive, e nós somos treinados desde a época que a gente entra no grupo, nós somos treinados para tomar o cuidado de só apresentar coisas muito conclusivas, muito cabais. Por quê? Porque nós arriscamos muito as nossas carreiras, nós nos colocamos sobre fogo cruzado de todo tipo que vocês imaginarem. Então, há pessoas religiosas que acham que a nossa pesquisa é uma ofensa à sua fé, porque isso são questões que estão resolvidas na Bíblia e não é para você fazer pesquisa sobre isso. Há pessoas que são materialistas, que são ateias e acham que isso não é científico, que você está infiltrando a religião, a sua fé, a sua crença na pesquisa científica. São comentários, observações, juízos, naturalmente, pessoas que não têm a mínima noção do que a gente faz. A gente não conhece pessoas que efetivamente leem os nossos trabalhos e que acham que eles não são legítimos, não são científicos. Mas há muitas pessoas que têm uma impressão geral de fora e partem para o ataque imediatamente, supondo que nós estamos tentando ou ofender a religião e tomar da religião as suas prerrogativas, de discutir a imortalidade da alma, por exemplo, ou elas imaginam que nós somos religiosos tentando colocar um cavalo de Troia, algum tipo de farsa, de trapaça dentro da comunidade acadêmica. Então, por parte de pessoas que ouvem falar do nosso trabalho, a gente tem esse tipo de ataque, às vezes, a gente recebe esse tipo de ataque. Críticas, não são críticas. sim, e nós já sabíamos disso antes de começar, claro, a gente já previa isso. Então, nós temos que ter certos cuidados nessa área que pesquisadores de áreas ortodoxas não precisam ter nunca. Eles, às vezes, repetem algumas coisas acriticamente ou dão algumas coisas por certo e a gente precisa provar rigorosamente e levantar discussões que parecem óbvias e básicas com muito cuidado. Então, uma das técnicas que nós sempre usamos no NUPES é a seguinte, só citar artigos científicos publicados nas dez melhores revistas do mundo de cada área. Então, se é filosofia da religião ou se é psicologia da religião ou se é psicologia positiva ou se é psiquiatria e que tipo de área da psiquiatria, a gente tem o cuidado de pegar uma revista forte de pegar vários artigos, ver quais artigos têm pesquisas melhores, chegam a resultados mais conclusivos, mais difíceis de negar, que fazem estudos mais amplos, com coletas maiores, longitudinais, que acompanham uma população ao longo dos anos, que é o que é mais levado a sério em pesquisa social ou médica. então, a gente tem o cuidado de ver quais são os melhores artigos e que esses artigos apareçam nas melhores revistas do mundo. Aí, a partir daí, a gente tira as conclusões do que é que a ciência tem dito sobre aquele assunto, para que ninguém acuse a gente de tirar um artigo de uma revista do interior de Minas Gerais e tal, né? Isso também é um tipo de acusação que a gente recebe. Se esse fosse um assunto sério, uma vez, um rapaz publicou isso na internet numa matéria nossa. Se fosse um assunto sério, professores da USP estariam discutindo isso, e não a Universidade da Roça do Interior de Minas Gerais. Aí, a gente observou o seguinte, olha, o nosso núcleo, ele é na Universidade de Juiz de Fora, mas os participantes não são só daqui, nós temos participantes da USP, por exemplo, vários, como temos participantes colaboradores e parceiros do mundo todo, da Universidade de Oxford, das melhores universidades do mundo, de Harvard, de Duke, nós temos dialogadores que nos levam a sério e temos parceiros da USP, concretamente, temos membros do nosso grupo que estão na USP, né? Humberto, oi? Deixa eu fazer uma provocação para você, com relação a, isso você nos passou bastante com relação à metodologia de trabalho do núcleo, né? Então, as pessoas, nós somos um grupo, assim, que com certeza atrai uma heterogeneidade de pessoas muito grande, pessoas que simpatizam com a doutrina espírita, pessoas que realmente são convictas da espiritualidade através da doutrina, né? Que Kardec nos trouxe, a compilação, outras não, outras têm outras crenças e gostam do tema do assunto e se atraem, né? Agora, para a gente, assim, um gancho de início de programa, se a gente pensar no título, né? Que o livro é evidências científicas, mas nós, para a gente deixar um pouquinho mais aberto, nós tiramos do programa o nome científicas e tiramos, ficou implícito, evidências e o nome é Imortalidade da Alma. Então, nós vamos deixar bem aberto para as pessoas perguntarem nesses outros programas também a respeito disso. Então, para fazer uma provocação, até para te passar a palavra de novo e para que você traga para a gente um pouquinho do seu entendimento, da compreensão de como veio a história da Imortalidade da Alma nesses séculos que estão atrás da gente, talvez uma perspectiva de futuro, caso nós tenhamos tempo, se a gente falar em nomes, por exemplo, como Tomás de Aquino, Sócrates, Platão, Pitágoras, Kant, Jesus, Kardec, né? outros, esse tração paralelo entre os pensamentos dessas pessoas que são tão proeminentes nessa área da Imortalidade da Alma, né? A gente pode fugir um pouquinho talvez do científico e trazer para os comentários pessoais, caso você tenha vontade, a gente sabe que isso não tem algum, nenhum problema. E mais um comentário que eu, para trazer também, eu achei muito interessante um trabalho seu, onde você fala particularidades antropológicas do desenvolvimento do espiritismo no Brasil. Eu achei bastante interessante, eu tive a oportunidade de ler e achei que sempre me traz bastante curiosidade a respeito da formação, né? Do espiritismo, ou que peças foram importantes na formação, nessa antropologia do desenvolvimento dessa doutrina que hoje nós estamos falando em nome dela, né? Então, eu passo para você de volta, para que fique só com uma provocação de início de conversa, para depois que você voltar a palavra para a gente, a gente passa para os nossos participantes, para que eles possam fazer algum outro tipo também de comentário, trazendo para você alguma opinião. Então, volto para o Humberto, então. Excelente. Então, assim, reagindo brevemente à tua colocação, que é muito pertinente, o que é interessante é que, ao contrário do que é pregado muitas vezes, ao contrário do que é apresentado nos jornais, na televisão, até em livros de escola, a espiritualidade, ela é a posição majoritária da espécie humana. A maioria das pessoas tem algum tipo de noção de mortalidade da alma. Somente recentemente, e aí, a gente que estuda filosofia, né, recentemente, é 300 anos, mais ou menos. Nos últimos 300, nos últimos 200 anos, é que começou a crescer a proporção de pessoas materialistas. Essa perspectiva sempre existiu, mas ela sempre foi muito minoritária. É difícil imaginar que no passado tenha passado de 10% da população em qualquer cultura. Em todas as culturas, as noções de mortalidade da alma, elas eram majoritárias. E, quando a gente estuda os textos sagrados, todos, quando a gente estuda as religiões antropologicamente, né, põe o microfone lá, na pessoa, da tribo, isolado, no meio da Rússia, e tal, qualquer que seja, a gente vai observar o seguinte, ao contrário da crença materialista, de que isso é apenas uma crença injustificada, quase todas as pessoas, elas, no fundo, vão referir essa crença na imortalidade da alma a um tipo de fato ou um tipo de evidência, algum acontecimento de suas vidas. e, por isso, sim, não são só as evidências científicas que existem. As evidências científicas são aquelas evidências boas o suficiente para análise científica, interessantes para análise científica, mas, na nossa vida, nós não somos convencidos apenas pela ciência. Por exemplo, eu confio ou eu não confio numa pessoa, né, eu posso ter acabado de conhecer ou eu posso conhecer essa pessoa há 10 anos, eu confio ou não confio com base numa série de intuições, observações, tom de voz esquisito que a pessoa fala comigo de um jeito esquisito, de um jeito suspeito que me dá a sensação de que ela é sarcástica, ela está debochando de mim alguma coisa. Então, você chega no final das contas à conclusão de que você não quer ser sócio daquela pessoa, você não quer casar com aquela pessoa, você não quer confiar o seu filho àquela pessoa, e isso não é uma análise científica que você fez. Mas, às vezes, é uma análise muito boa e solidamente baseada em fatos e evidências, mas evidências que são de um tipo sutil e difícil de a gente estudar cientificamente. então, todos os povos da humanidade, eles relatam sonhos, aparições de espíritos ou de entidades ou de deuses, visões, audições, eu estava na mata, ouvi uma voz, acabei de ouvir outro dia um relato do índio sobre isso, e aí o índio ele debocha dos civilizados, do homem branco, etc e tal, esse tipo de coisa não acontece com o homem branco, só acontece com o índio na mata, de ouvir vozes. Poxa, esse índio estudou pouco, o que tem de mais geral na espécie humana é ouvir vozes, o que tem de mais universal na espécie humana é visão, uma visão de alguma coisa que você sabe que não é físico, que é ou um símbolo, ou um deus, ou um espírito, um anjo, alguma coisa. Agora, claro, essas visões, esses sonhos, essas intuições, esses símbolos, eles são interpretados culturalmente, e até o jeito da gente vivenciar essas experiências já é cultural, porque a gente enxerga o que a gente tem condições de enxergar, o que a gente tem condições de entender e interpretar. Então, isso aí, a gente tem dois capítulos no livro só sobre isso. Por exemplo, eu cito muito no livro o Helmut Obst, vou até digitar o nome dele aqui, caso queiram colocar aqui em público, Helmut Obst. Por que que ele é importante? Teólogo luterano, professor de teologia da universidade, contratado na aula de teologia evangélica, e que começa a estudar a crença da reencarnação. Aí ele diz o seguinte, essa crença é muito doida, será que vem na Índia? Será que vem da Grécia? Será que é uma influência de Platão? E aí ele começa a ver culturas europeias que não conheciam nem Índia, nem Platão, e tinha conceito de reencarnação. Os vikings, os celtas, dois mil anos atrás, dois mil e quinhentos anos atrás. E aí ele, por curiosidade, vai pesquisar isso mundo afora. Tribos indígenas isoladas no Peru, na Argentina, nos Estados Unidos, xamãs da Sibéria, da Austrália, da África toda, 20 países da África e tudo. Lá na Europa eles têm uma coisa muito legal que é dinheiro para pesquisa, né? Então o sujeito viajou o mundo todo e ele chegou à seguinte conclusão. Essa crença não foi transmitida por nenhuma cultura. É uma crença de todos os seres humanos. Todas as comunidades humanas acreditam em reencarnação. Por que que elas acreditam? Todas relatam que essas crenças têm a ver com lembranças das pessoas de vidas passadas ou com criancinhas pequenas que falam coisas impossíveis dela saberem e que dão a entender que é uma pessoa mais velha que está ali naquele corpo dizendo coisas de memórias passadas. Então, essa é a conclusão do pastor, do teólogo evangélico que foi fazer uma pesquisa antropológica. A princípio não era uma pesquisa de tipo nem de saúde nem com a intenção de comprovar a existência de nada. Ele queria ver quais que eram as crenças de reencarnação apenas. Então, um viés desse combina muito com a pesquisa, por exemplo, do psiquiatra infantil Ian Stevenson, que é o grande nome mundial da pesquisa em memórias de vidas passadas em crianças, que por um meio totalmente diferente, quer dizer, ele estava na sua clínica recebendo criancinhas pequenas e os pais dá remédio para esse menino, esse menino é louco, interna ele e tal, e ele começou a se questionar no exercício da profissão dele, será que isso é loucura mesmo? Essas crianças não têm nenhum sintoma de nada errado. Por que que a gente está pressupondo que são loucos? Porque eles estão dizendo uma coisa estranha, só isso, mas não têm nenhum sintoma de doença mental. Mas se essa coisa estranha, se houver evidência para essa coisa estranha, o menino diz que foi um bombeiro, não sei aonde, dá o nome da esposa, dá o nome da rua que ele morava, ele resolve fazer o seguinte, ele vai lá na rua, vê se tem uma tal senhora Mary Ann e tal, que morava naquela rua, que lembra do marido que era um bombeiro que chamava Steve, sei lá, e vai fazendo, e achou pessoas que conheciam aquelas crianças na vida passada. Então, isso aí foi bastante impactante e essa pesquisa tem continuidade, a gente cita também assim, alguns herdeiros dessa pesquisa, como Bruce Grayson e Erlendo Haraldson, que são pesquisadores da nossa geração já, mais recente, e que fazem essas pesquisas com resultados extraordinários, resultados bons o suficiente para publicar nas melhores revistas científicas do mundo e são levados a sério. Ironicamente, por conta da cultura brasileira e por conta da associação com o espiritismo, algumas pessoas não levam essa pesquisa a sério por imaginar que há uma influência de crenças espíritas nessa pesquisa. e, na verdade, o nosso trabalho tenta mostrar que é o contrário, crenças espíritas e crenças espiritualistas em geral são fruto de certos fatos, certos fenômenos, certas evidências que estão muito bem distribuídas pelo planeta afora. Entendido. A gente também entrou bastante no mérito daqueles filósofos da antiguidade, a gente sabe que Sócrates não deixou nada escrito, mas que Platão trouxe bastante coisa escrita a respeito disso e tem histórias bastante interessantes da defesa da imortalidade da alma dentro da filosofia grega. E a gente sabe que também nos povos antigos da Mesopotâmia e em outros lugares os cultos e tanto as utilizações de objetos que marcavam essa posição são bastante relevantes, como roupas, objetos e os egípcios que deixavam nas pirâmides os objetos dos mortos para que eles acordassem no seu mundo e tivessem seus objetos. Então, a gente tem algumas, durante esse estudo, ele é muito rico dessas evidências, não vamos chamar o nome de evidências, porque evidências já nos traz alguma coisa científica, mas dessas informações. Então, vamos passar para o Henrique para ele fazer algum comentário a respeito do que ele leu, para que a gente possa encaixar dentro do tema, ver como é que o Humberto pode nos trazer algum acréscimo dentro do que o Henrique nos trouxer. Bem, Walter, eu acho que assim, quando a gente fala de imortalidade, a gente, todos nós aí sabemos, que somos imortais, que a vida continua, que a morte é só uma transformação, mas talvez um dos conceitos mais variados e difíceis da gente estabelecer o que é a vida, né? A vida, Jesus, lá em João 10, 10, diz, eu vim para que vocês tenham vida e tenham vida em abundância. Se existe vida em abundância, é porque pode haver também vida em escassez, né? E Emmanuel até faz um comentário, uma reflexão muito interessante, dizendo que viver é diferente de existir, né? Nós existimos, os vegetais, os animais, as pedras existem, né? Mas viver é algo que transcende, mas que não basta transcender. E Emmanuel então define, né? Que a vida é a experiência digna da imortalidade. Então, não pelo tamanho da experiência, pela dimensão da experiência, às vezes ela pode ser até pequena, mas é aquela que é lembrada. Henrique, acho que seu som parou. Vocês estão ouvindo Henrique ou não? Parou. Não? Acho que cortou, mas não está fechado seu som não. Vou fechar o microfone e abrir o seu de novo. Espera aí. Uma pequena falha. Oi, fala de novo. Vamos ver Henrique. Não. De repente ele parou. Humberto, quer assumir um pouquinho dentro do que ele começou a falar para ele voltar? Enquanto ele recupera o áudio, eu gostaria de reagir um pouco a essa observação, porque de fato Jesus aí, das duas uma, ou ele usa uma metáfora para outra coisa, ou ele está falando concretamente. É uma decisão nossa, mas eu gosto de imaginar que na maioria das vezes Jesus está falando concretamente e não usando metáforas. Inclusive aqui no nosso estudo de semanal, eu discuto muito isso com os colegas que dizem, não, nessa parte a Bíblia, ela está contando uma metáfora. Gente, não tem como ter certeza. E se for uma metáfora, é mais fraco do que se realmente houve a cura de um leproso. Ou se realmente houve uma multiplicação de um peixe, uma coisa assim. A gente não tem nenhum motivo para imaginar que os apóstolos disseram que os peixes foram multiplicados, os pães foram multiplicados, e isso era uma metáfora. Claro que pode ser uma metáfora, é óbvio que pode ser uma metáfora. Até porque é um milagre estranho, é uma coisa que a gente não sabe justificar cientificamente, segundo as leis da natureza. Mas tem muita coisa que a gente não sabe justificar cientificamente, e que depois a gente vai saber, e vai saber explicar como que isso acontece. Agora, nessa frase especificamente, a gente não está falando de um milagre, né? Mas veja que você tirou a conclusão corretíssima, Henrique, conclusão lógica. Se ele veio trazer vida em abundância, ele está dizendo que não há vida em abundância. e senão não precisava trazer. Não precisava vir para que os outros tivessem vida, para que os outros tivessem vida abundante. Então, Jesus está dizendo para nós, isso que vocês têm não é vida. Isso que vocês têm é vida pobre, é vida fraca, é vida sem abundância. Isso aí a gente pode interpretar concretamente de várias maneiras. A vida é uma força, é uma energia, é uma quantidade de grandeza espiritual que quanto mais materializado, mais fraco é. Muitas vezes tem algumas teorias científicas que pressupõem o contrário, que à medida que a humanidade foi evoluindo, foi perdendo força vital. Uma ideia muito materialista, né? Quem que tem força vital? O tigre, o urso, a baleia, o ser humano, ainda mais um ser humano intelectual, mais fraquinho, mais magro e tal, não teria tanta força vital. É uma ideia muito materialista do que é força vital, né? Então, a força vital, ela, no sentido espiritual, não pode ser o tamanho ou a força muscular. tem que ser alguma outra coisa, tem que ser uma força moral, uma força intelectual, capacidade de concentração, capacidade de resolver grandes problemas, capacidade de enfrentar grandes coisas, capacidade de ter sentimentos monumentais, ao invés de ter sentimentos pequenos, sentimentos medíocres. Então, a grandeza espiritual que Jesus vem trazer, ele vem inaugurar uma mentalidade que é promotora daquilo que a vida é no seu melhor. E a vida é espírito, a vida é liberdade, vida é pensamento, vida é consciência, vida é virtude moral. e eu gosto muito dessa oposição entre virtude e vício, porque vício significa exatamente fraqueza. As pessoas acham que, até assim, a parte da psicologia, influência de Freud, né? E tal, outros autores, as pessoas acham que o desejo ou a paixão é aquilo que há de mais real no ser humano. Pelo contrário, paixão é não ser senhor de si mesmo, é não se dominar, é ser levado, é ser vítima, é patos, que é daí que vem a palavra paciente. Quem resolve é o médico, você é o paciente, você fica ali e diz, está doendo aqui, está doendo ali, você só sofre, né? É uma patologia, ou seja, ela está agindo, você está sofrendo, você não está fazendo nada, você só está recebendo aquele problema, você é passivo. Então, ter paixões não é viver intensamente, como todo mundo acha, né? O jovem de toda geração sempre acha isso. Viver intensamente é o quê? É a festa. Não. A festa, a paixão, o furor, é ser dominado pelo momento. a grandeza é estar calmo, é manter a serenidade, é ter virtudes, é ter grandeza de espírito. Os gregos falavam megalopsiquia, megalopsiquia, né? Quer dizer, a grandeza do espírito é a capacidade de olhar para as outras coisas da vida e falar assim, isso é muito pequeno, não fique desesperado por causa do negócio. é apenas morte. Então, é muito pequeno para você ficar desesperado. É apenas ganhando loteria, né? É apenas um novo emprego. Calma, a vida é muito maior do que isso. Tenha grandeza de espírito, seja vasto, amplo, o suficiente para olhar para as coisas com o tamanho que elas realmente têm. Então, veja que a filosofia também nos recomenda essa vida em abundância que é uma grandeza de espírito. Humberto, isso nos lembra Sócrates também quando ele começa a relatar a respeito do estado normal dele ir para a morte, né? Quando ele vai tomar o veneno e ele começa, faz os comentários que Platão nos traz de que aquilo era apenas um momento, era um passo e que a mortalidade o consolava e não havia problema algum para que ele virasse em um gole só a cicuta com a qual ele foi estimulado a tomar, né? E sabemos até que ele, dentro das suas meditações, ele ficava, por exemplo, uma hora, duas horas em cima da neve, por exemplo, descalço, meditando, né? Então, isso é relatado pela história e quando ele se deparava com um problema, ele ficava algumas horas parado, imóvel, apenas refletindo sobre aquele problema e as evidências que poderiam trazer para que ele trouxesse algumas conclusões, né? Agora, ô Henrique, você já conseguiu recuperar o áudio? Senão a gente passa para o Floriano. Está me ouvindo? Estou, estou. Agora voltou. É, então, a gente, eu agradeço a Humberto pela resposta e é isso mesmo, porque muitas vezes, né, tem muita gente que joga fora a saúde, joga fora, utiliza as palavras a esmo, né? Às vezes, é para ferir, para enlouquecer os outros, causando danos, prejuízos, né? Vão adquirindo os débitos e é como o Humberto bem falou, né? O que parece uma liberdade, né? Na verdade, é uma escravidão, é uma subjugação, uma dominação àquela situação, né? E a gente lembra também, né, de todos aqueles profetas também, né, que já mostravam a imortalidade, né? Tem aquela passagem da pitonisa, né, com Saúl, com o rei Saúl, né, tá no livro de reis, se não me engano, o livro de Saúl, em que ela, essa pitonisa, procurada pelo rei Saúl, ela, Samuel fala com ela e ela transmite a Saúl, né, que ele iria para uma batalha no outro dia, que iria morrer e diz que quem estava dizendo aquilo era Samuel, né, e tantas outras passagens, né, e no Novo Testamento também, né, a caminho de Emmaus, né, tantas passagens, a transfiguração do Monte Tabor, né, nos mostrando a imortalidade, e lá no Evangelho de Mateus também, né, capítulo 17, capítulo 14, quando Jesus fala de Elias, né, de João Batista e Elias, e ele diz, né, que eles tinham que aceitar que aquele era o Elias que havia de lia, quer dizer, ele deixa muito claro, né, da imortalidade da alma, que João Batista era o Elias, e isso também dá uma certeza, porque Jesus, esse espírito, né, dessa grandeza, o governador espiritual do planeta, quando ele faz uma afirmação, não há também nada a se questionar, né. É, a gente pode, nesse gancho, vamos deixar para a Maria, antes do Humberto responder, a Maria complementa aí os comentários dela para a gente passar para o Humberto novamente, Maria, pode ser? Ih, a Maria também está fechada o microfone, espera aí, Maria. Humberto, vou falar uma coisa para você, meu filho, eu estou me sentindo a médica. Jesus, como eu estudei pesquisadores. Nossa, eu fiquei tão feliz, meninos, de saber que tem gente estudando esse assunto. É fantástico, é fantástico, porque nós somos eternos, nosso espírito é eterno, nós não morremos. E aí, continuando o que o doutor Laje estava falando, e você, Humberto, falou, dos que não creem, dos que não querem ver, o pior cego é aquele que não quer ver, lá em Emmanuel também, no livro dele, Caminho, Verdade e Vida, página 153, capítulo 69, na página 151, capítulo 68, um dos títulos, Comunicação, tudo a ver com o tema de hoje, e o Alentúmulo, Emmanuel vem nos dizer que muitos teólogos eminentes, tentando harmonizar interesses temporais e espirituais, obscurecem, ou obscureceram, o problema da morte. A morte não tem problema, não existe morte. Impondo sombrias perspectivas à simples solução, que lhe é própria. não é fácil você deixar o seu ente querido, mas aí já é outra coisa. Tudo que o Humberto falou, eu comecei pesquisando, meus irmãos aqui, que são muito mais sábios do que eu, eu comecei a estudar agora, o doutor Sabino Antônio Luna, ele faz uma pesquisa bem parecida com a sua, meu filho, mas é uma coisa fantástica. E voltando ao nosso brasileiro, que nós já falamos aqui em outros tempos de estudo nosso, o senhor Hernani Guimarães, falamos, não falamos, gente, sobre ele, um engenheiro, que nasceu em 1903, morreu em 2003. Ele já pesquisava, em 1988, quando saiu, em 1988, quando saiu um livro dele, ele tinha um instituto de pesquisas psico-biofísicas, autor de muitos livros sobre reencarnação no Brasil. Esse livro foi traduzido para o espanhol com o título de Oito Casos de Reencarnação, em Bogotá, por exemplo. Ele realizava investigações em laboratórios para detectar o modelo organizador do nosso corpo, do nosso biológico, do tipo. Então, eu fiquei muito feliz. O doutor Sabino, ele excita 500 pessoas aqui, mais pesquisadores, mas o nosso Kardec é que a gente não pode esquecer, que é o nosso codificador, e que também pesquisador, e que foi, assim, enfático com os espíritos, quando eles começaram a se manifestar, mostrando a verdade, querendo a verdade. Quem indagou mais os espíritos que Kardec? Misericórdia. E ele nos deixa muitos ensinamentos, dizendo, por fim, que desde o nascimento até a nossa morte, o nosso desencarne do corpo físico, temos a certeza dessa eternidade. Aí vem várias formas da gente entender essas evidências, manifestações das mesas girantes, a escrita psicografia, aparições mais densas, materializações mais densas ou aparições menos densas. Isso acontece muito lá no Lar de Frei Luiz, no Rio de Janeiro, no Lar de Frei Luiz, acontecem muitas materializações. Não sei se ainda hoje, não é, doutor Laje? Essas materializações ainda acontecem, porque nós temos vários livros. Depois que o Médium faleceu lá, o Gilberto Arruda, que recebia o doutor Frederic von Stein, não sei se tem feito. Isso, o senhor tem vários livros, eu também de lá. Fenômenos de esterolização da alma durante o sono, aí entra a nossa glândula pineal, que eu estudei ela, uma coisinha tão miudinha dentro do cérebro, responsável tanto do nosso corpo, todos os nossos hormônios, a qualidade do sono, porque quando você dorme, você vai encontrar com seus afins. Bendito seja a sua cabeça durante o dia, para saber como é que vai ser a noite. Esse passeio, a xenoglosia, xenoglosia, isso, não é, gente? Quando o espírito fala muitas línguas ou escreve. Enfim, gente, o Piel cego é aquele que não quer ver. mas nós, nós seres humanos desse planeta tão atrasado, a gente tem um ego ainda muito grande e orgulho, vaidade, ego, que nos deixa, não nos deixa ver. Agora, só na hora da dor, que todos somos iguais, é que a gente vai ver quem somos nós e o que vai nos sustentar de verdade. O que vai nos sustentar de verdade é Jesus, é o criador de tudo isso aqui, de tudo, de tudo, das plantas, da sua amiga, de tudo, que é Deus Pai. Sinto muito, vai ter que achar um criador para tudo isso. Como é que você explica que uma flor tem tantas cores? A maciez que tem na pétala da flor. Como é que você me explica isso? A borboleta, o beija-flor, ô meu pai. Né? Então, gente, a Maria estudou assim, viu? Nossa Senhora, falei, que bacana, é um tema, eu quero seu livro, para ontem. Né, Solange? Ah, se eu já tem para sua perna em mim, ah, se eu já... Pode deixar que eu já vou comprar, e eu quero autógrafo um dia. Com certeza. Vai lá conhecer nossa casa, né? Doutor, o senhor Floriano já é o nosso querido visitante lá da casa e amigo nosso, né, doutor Floriano? Né, senhor Floriano? Falta o Walter que nos conhecer e você também. Aí você vai assinar, já tem dois para autografar. Porque o meu já vai chegar rapidinho. Eu vou comprar. Legal. Mas assim, é interessante que você observou a multiplicidade dos fenômenos. Sim. Muitos fenômenos dizendo a mesma coisa. Então, o caso que você contou da criança, o senhor, o doutor Sabino aqui, tem da criança, meu filho, o relato é tão bonito, que eu vi muitos vídeos dele. O relato é tão bonito de uma criança que pede para a mãe ir a uma floricultura, comprar rosas azuis e levar numa determinada casa. Nossa. O marido da mulher já tinha morrido. A mulher vai atender, não quer, porque ela já viu a cor da rosa que lembrou o marido. Depois ela volta e abre a porta. No que ela abre a porta, a menina fala, eu sou seu esposo, começa a falar tudo do que ela viveu. A menininha de quatro aninhos. Ô meu pai. Sim, são muitos casos assim. São. São. Aí, desde o começo, o Walter observou uma coisa interessante também. Não há sábio da humanidade que não falasse da imortalidade da alma. Às vezes, nós temos eruditos que não têm comportamento moral condizente. então, não são pessoas sábias. A gente acabou de descobrir a vida obscura do grande físico Stephen Hawking, que na cadeira de roda paralítico era um degenerado sexual. Então, essas coisas vêm à tona com frequência evidenciar para nós que pessoas de baixa espiritualidade muitas vezes têm grandes competências intelectuais, mas não se tornam sábias por conta disso. Ou seja, não se tornam pessoas puras, pessoas elevadas por causa disso. E os sábios, por sua vez, são sempre altamente espiritualizados. E são sempre pessoas que acreditam firmemente na imortalidade da alma, não porque alguém disse, não porque tem um bom argumento apenas, mas porque essas pessoas têm uma experiência de vida que é condizente com a certeza da vida espiritual, da imortalidade da alma. E Dante Alighieri, que além de uma poeta da língua italiana, era também um filósofo, ele vai dizer o seguinte, isso vale para todos os povos, todas as épocas, jamais houve um homem sábio que não defendesse a imortalidade da alma. e quando as pessoas passam a dizer algo contra a imortalidade da alma, todos sentem o cheiro de decadência cultural, de um empobrecimento cultural, um empobrecimento intelectual daquela sociedade. Bom, tiremos as conclusões cabíveis sobre a nossa cultura atual e sobre elites universitárias e tal, que debocham de Deus e da moralidade e dos assuntos espirituais. Mas isso é um assunto para uma outra conversa, outro dia. Eu acho que é um assunto bastante extenso e quando foi levantado a respeito da existência da vida, que a gente comentou a respeito, o Henrique falou que as explicações a respeito do que é a vida, eu até trouxe para a gente para exemplificar aqui um pedacinho de um texto bastante interessante que a gente vê a defesa de Sócrates, eu de novo voltando com Sócrates, então ele traz um último argumento no seu questionamento a respeito da continuidade da vida, quando ele diz o seguinte, diga-me então, perguntou Sócrates, o que deve estar presente num corpo para que ele tenha vida? Aí o interlocutor respondeu, uma alma e é sempre assim? Com certeza, disse ele. Portanto, quando a alma ocupa algo, chega sempre trazendo vida para ele? Claro que chega, respondeu. E existe ou não um oposto para a vida? Existe. O quê? A morte. Então a alma jamais admitirá o oposto daquilo que traz consigo, como foi acordado antes, mas não tenha dúvida disso. Como é mesmo que agora chamávamos aquilo que não admite a forma do par? O ímpar. Aí ele continua a discorrer a respeito da lógica que faz o segmento da imortalidade da vida e da persistência desta energia, desta vida que a gente chama de alma, que a gente chama de espírito, para que o corpo fique animado, para que ele tenha a sua energia e possa ser utilizado, vamos dizer assim, pelos espíritos, que somos nós mesmos. A gente tem essa mania de falar os espíritos, na verdade os espíritos somos nós, nós os espíritos. Mas vamos emendar para o Floriano, então, porque agora o Floriano também é um erudito, viu, Humberto? O Floriano vai trazer para a gente, com certeza, alguma coisa que vai nos chocar pelo conhecimento dele. Vamos lá, Floriano. Olha, depois de tudo que eu ouvi, principalmente das perguntas do Henrique, a Maria, o Humberto falando, ele fez eu viajar, então o Humberto te convido para fazer uma viagem. Quando você falou do Ian Stevenson, ele tem naquele livro Reencarnação e também tem 20 casos de reencarnação que ele explica muito bem com relação às crianças e em alguns casos aos adultos. Ele explica, inclusive, aliás, o apelido dele era caçador de reencarnação, exatamente por conta disso. Só que o Nércio Humberto vai ficar feliz porque a doutrina da imortalidade não é nada mais nada menos que um elemento típico da filosofia antiga. A filosofia antiga que tinha isso. Tanto que, se nós lembrarmos bem, os egípcios, eles desenvolveram técnicas avançadas de mumificação exatamente em função da crença na imortalidade, que levou esse povo egípcio inclusive a ter uma condição religiosa muito grande de modo tal que eles faziam isso não só em função da religião como também da existência deles, no sentido até de saúde, daquilo que eles poderiam fazer. Agora, nós questionamos várias situações, por exemplo, porque como não é uma novidade isso, o que nós estranhamos é a dificuldade que as pessoas têm de aceitar isso. A Maria colocou um lado do porquê não aceita, mas tem vários outros motivos, principalmente pela conveniência em não aceitar aquilo que está na frente dos nossos olhos. Então, nós não aceitamos por conta disso. Nós temos o budismo, o cristianismo, o hinduísmo, o judaísmo, o zilamismo, o taoísmo, o xintoísmo, todos eles acreditam na imortalidade da alma. Por que nós não acreditamos? E que quando nós participamos de um trabalho mediúnico, por exemplo, que nós estamos vendo ali um exemplo concreto na demonstração de uma imortalidade, um comunicante ali no trabalho, se manifestando, manifestando a sua encarnação anterior ou aquele sofrimento que ele está fazendo, por que nós não acreditamos? Porque nós não queremos. Então, por exemplo, na primeira carta aos coríntios, no capítulo 15, 42, está colocado, pois será assim quando os mortos ressuscitaram. Quando o corpo é sepultado, é um corpo mortal, mas quando for ressuscitado, será imortal. Aí nós vemos em Mateus, isso está na Bíblia. deixo com vocês meu testemunho de que sei que estamos vivendo uma vida eterna e que a temporária separação da morte não passa dos passos ao longo do caminho do progresso eterno. Aí nós damos uma voltinha, como eu falei, nós íamos dar uma voltinha lá e nós entramos, que a imortalidade pode servir, segundo o ensinamento de Bhagavad Gita, em duas perspectivas. Olha que bacana, a da transmigração da alma e a da libertação da existência material. Uma jornada com retorno e uma jornada sem retorno e em direção ao eterno. Aonde que nós lemos isso? Aonde que nós aprendemos isso? Nos livros da codificação. Então, a codificação está aí nos mostrando isso, tá? E como disse, a alma assim tenta provar Platão no diálogo, seria um ser imortal, detentor de inteligência e movimento. É esta afirmação. Ser a alma um ente mortal é que dá a Sócrates, o Fédon, que é o diálogo platônico de maturidade, o conforto no momento da morte, pois lhe é assinado pelos órgãos, pelos órgãos, a possibilidade de uma existência bem-aventurada no pós-vida. E o mais importante que eu falo, mais por experiência, porque eu vi isso na Índia. Na Índia, nós temos, por exemplo, praticamente 14% do hinduísmo, 3% do islamismo e vamos colocar 1% só do budismo. todos eles acreditam na imortalidade da alma. Mas, por um lado, é igual brasileiro. Quando você fala disso, ele parece que fica meio horrorizado. Aí, quando você vira as costas, ele vai ver se acha um livro para ele ler isso. Mas ele não acredita na tua frente. Por quê? Porque ele não pode mostrar para os amigos dele que ele é espírito e ele está fazendo uma cumba. Quer dizer, então, são coisas que a gente... Não, é uma realidade. As pessoas escondem as preferências até por uma questão de uma de ego e a outra porque não quer mostrar que realmente faz parte de uma religião que vai mostrar para ele o que ele está fazendo aqui. Quer dizer, e é uma tradição, no caso da Índia, é tão eclética quanto o hinduísmo é nascido há 2 mil anos antes de Cristo. E Cristo também falou da imortalidade da alma. e é isso que nós temos que nos apegar. Então, a crença, por exemplo, da imortalidade foi exatamente o que levou muitos povos a se comportarem como eles se comportam e agem. Por exemplo, o comportamento, eu vejo, por exemplo, pessoas adorarem Shiva, adorar Ganesha, adorar Krishna, mas e a espiritualidade desse povo, onde é que está? Ela está calcada nisso. Então, quer dizer, mas por outro lado, eles acreditam na imortalidade da alma. E é isso que nós temos que, quando o Humberto colocou com bastante propriedade, inclusive a pergunta do Henrique, da Maria falou, falaram exatamente o que nós estamos vendo. Essa imortalidade da alma é o que nos dá a percepção daquilo que nós estamos fazendo aqui. E por que que nós estamos aqui e para onde nós vamos? Sem isso, não faria sentido. Então, quando se diz que é uma filosofia antiga, é porque na realidade isso vem de mais de dois, três mil anos. Porque os Vedas não é uma coisa, é um tipo de cântico, um tipo de escrito em que só aqueles iniciados que podiam aprender, por quê? Porque não tinham consciência do que realmente era. E com isso eles aprendiam um pouco mais. Agora, o que que diz, por exemplo, o Vedo, eu vou encerrando, porque na minha fala já está quatro minutos. Quatro e dez, viu Henrique? A alma necessita nascer continuamente até que supere o estado de delusão e alcance o estado de equanimidade realizando sua completude. A morte apenas, outro passo no processo natural do samsara. Samsara em santo significa que é um ciclo de reencarnação. Obrigado. Nós que agradecemos Floriano para você o seu comentário que você trouxe para a gente do conhecimento. Humberto, perante todos esses comentários, aquilo que você nos trouxe, tudo a gente pede para que você faça um fecho a respeito desse assunto. Nós temos mais alguns minutos. Normalmente nossos programas duram em torno de uma hora e quinze, uma hora e vinte. E a gente vai manter mais ou menos nesse tempo, mas deixa um tempo para você ainda nos trazer a impressão daquilo que foi dito com relação ao que o Henrique comentou, o Floriano, o que a Maria nos trouxe, para que a gente possa, para o nosso ouvinte, para aquele amigo que está em casa, está nos ouvindo nesse momento ou no futuro, para que ele possa compreender um pouco do que foi falado. Qual é a proposta quando a gente aborda a mortalidade da alma e qual é a repercussão, talvez, já que nós somos práticos aqui nessa transmissão, qual é a repercussão disso na nossa vida diária? Nossas preocupações mudam, talvez? Nosso comportamento muda, nossos valores éticos? O que você pode nos trazer a respeito disso? Excelente, né? Começando pelo final, então, isso é o que mais muda o comportamento. Não existe nada que possa mudar mais o comportamento do que a sua interpretação sobre o que é a vida. Porque se a vida é vã, se ela é inútil, se ela é sem sentido, isso vai afetar absolutamente todos os meus gestos, pensamentos, sentimentos e atos ao longo de toda minha existência de uma maneira pessimista, de uma maneira trágica. E se, por outro lado, a vida, ela é gloriosa, luminosa, com sentido, organizada inteligentemente para o florescimento humano, isso vai afetar todos os meus sentimentos, todos os meus pensamentos e todos os meus atos, de uma maneira otimista, de uma maneira construtiva, né, e como um apoio, digamos assim, para o meu melhoramento, para o meu bem-estar. Isso não é uma opinião, não é uma conclusão lógica só, embora seja uma conclusão lógica também. Isso, hoje em dia, é evidenciado por pesquisa científica. Nós temos ampla evidência provando, demonstrando que é assim, né, que a vida de pessoas materialistas é muito pior do que de pessoas que são espiritualistas. E é por isso que é muito perigosa a cultura libertina, disfarçada de liberal atual, de a gente educar os nossos filhos dizendo assim, você acredita no que você quiser, isso é muito conveniente, é muito preguiçoso preguiçoso também, né, que a gente transmita as próximas gerações aos meus alunos, aos meus filhos, aos meus vizinhos que sejam, qualquer pessoa que convive comigo, a ideia de que tanto faz no que a gente acredita, né, essa é uma ideia extremamente degenerada, extremamente corruptora, porque acreditar, ter uma visão de mundo, ter uma concepção de mundo, tem consequências capitais, né, o nazismo, por exemplo, é só uma crença, é só um conjunto de ideias, de visão de mundo, então imagina eu virar para uma pessoa, no momento que estivesse lá cem anos atrás, se formando, partido nazista e tal, eu viro para o meu filho e falo, acredita no que você quiser, meu filho, né, e esse é o mundo que nós estamos construindo já há 50 anos, mais ou menos, quando venceu a filosofia da indiferença, de que tanto faz, cada um faz o que quiser, não faz diferença nenhuma, não existe certo e errado, afinal de contas, né, então Freud venceu, Nietzsche venceu, não existe verdade, não existe valor, não existe Deus, não existe nada. Bom, é daí, Walter, que essa ideia do ânimo, que estar vivo, é estar habitado e animado e animado por uma alma que vem justamente dessa palavra, ânimo, né, não pode, não deve ser visto como uma crença, como uma ideia que os filósofos gregos tiraram da cartola e que é uma ideia muito legal e peculiar e exótica de Sócrates, não, essa é uma percepção factual sobre como a vida funciona, é uma percepção sobre como as coisas são, então quando eu digo que o cadáver aí ele falta ânimo e quando eu digo que uma pessoa que traz alegria para casa ela tem mais ânimo do que uma pessoa que está deprimida, por exemplo, eu quero dizer justamente que vida, que espírito, que alma tem a ver com esse tônus vital, com essa coisa que eu consigo perceber concretamente na minha experiência. quando eu digo como o Henrique que Jesus vem apresentar insistentemente a imortalidade da alma em todas as passagens que ele citou, Jesus não as apresenta como teorias. Eu tenho aqui uma ideia, quem sabe, não é isso. Não, em nenhum momento Jesus diz isso. Não há nenhum momento em que Jesus como sábio, como líder espiritual, como mestre, ele vem e diz para as pessoas acreditem que vocês quiserem. Não, essa é a verdade. Isso aqui não é a verdade. A mentira e a verdade são claramente discriminados. Ok? E o tempo todo Jesus vai dizer é assim que eu estou te dizendo que é assim porque eu sei. Esse eu sei não é teórico, não é uma abstração, é um saber da experiência. E isso vai acontecer com Buda, vai acontecer com os autores das Upanishads, com os gurus que redigiram lá os Upanishads e os Vedas. Vai acontecer com todos os grandes mestres espirituais. Eles não falam de teorias que eles inventaram, que eles tiraram da cartola, do Sovaco. Eles estão falando de experiências concretas espirituais que eles tiveram e de um mapa, a sua pedagogia, a sua doutrina é um mapa para você ter uma experiência como a que eu tive. Então, vou te dizer o que aconteceu comigo quando eu estava meditando lá embaixo da figueira e que eu vi entidades sombrias tentando atormentar e cessar a minha meditação e como que eu superei isso através dos meus gestos, dos meus atos, dos meus pensamentos. Então, é um mapa da experiência desse mestre espiritual. O evangelho é a mesma coisa. Olha, eu tenho essas experiências com Deus, eu tenho essas experiências com a espiritualidade superior. Eu vou dizer para vocês como é que eu vejo a vida. Não são teorias, não são hipóteses que Jesus inventou, aventou, mas são formas de perceber a realidade. Isso, para nós, é valiosíssimo. Então, veja que a gente pode fazer, que é o que a gente se propus fazer, por exemplo, uma ciência das evidências disponíveis sobre a imortalidade da alma ou a gente pode fazer uma religião. A gente pode fazer um discurso religioso sobre as percepções espirituais contidas no Bhagavad Gita ou contidas na Bíblia, no Evangelho. Fazer uma análise de como esse mestre espiritual tentou nos ensinar alguma coisa sobre certas evidências, certos fenômenos espirituais que eles vivenciavam em alto nível. Tinha um domínio dessa vida espiritual desses fenômenos. Isso vai aparecer com clareza em todas as religiões. não sei se foi uma resposta suficiente, mas a memória falha um pouco também, então eu lembro assim de flashes dos comentários de cada um, tá? As respostas sempre vão ser insuficientes porque o assunto é infinito, né, Humberto? Mas, olha, a gente agradece muito a sua participação, foi muito rico, muito bom, um tema realmente apaixonante e que dentro do dia a dia, dentro da nossa vivência, nós nos deparamos a todos os momentos, né? Basta se estudar alguma coisa sobre alguma fala de algum personagem que nós já nos remetemos à continuidade da vida e à imortalidade da alma, né? Então, a reencarnação pode ser um assunto à parte, mas a imortalidade da alma é o nosso centro de conversa dentro desse programa. Então, a gente agradece bastante, doutor Alexandre, por ter indicado o seu nome. Realmente, não poderia ter indicado uma pessoa de mais clareza para a gente falar, de grande conhecimento, aí um doutor em filosofia com pós-doutorado e um especialista nos grandes filósofos que fala da persistência da vida e desse ânimo de uma maneira tão gostosa, tão agradável. Parabenizo você e agradeço bastante. Se vocês quiserem se manifestar, podem abrir o Floriano ou o Henrique ou a Maria também um comentário final para que a gente possa agradecer o nosso convidado de hoje, né? Como a gente começou pelo Henrique naquela hora, Henrique, deixo a palavra para você encerrar, depois a gente passa para o Floriano e a Maria, como sempre, faz a nossa gostosa oração de encerramento, convidando a todos para o dia 28 de fevereiro. O tema será o mesmo dentre outros aspectos que nós vamos abordar e a gente vai ter a participação do médico doutor Sérgio Thyssen, que está confirmado para a gente para discutir um pouquinho a respeito desse assunto apaixonante mesmo. Ele também gosta muito desse tema. Henrique, passo para você, depois a gente faz uma rodadinha rápida do Floriano e encerramos com a Maria e antes da Maria o Humberto pode se manifestar também. Eu gostaria que antes da prece final ele falasse mais alguma coisa para a gente dentro do contexto do programa. Eu agradeço muito a todos, especialmente ao Humberto, que enriqueceu muito e eu estava aqui desejoso ainda de prolongar mais, mas a gente sabe que a gente tem um horário, porque você me chamou muita atenção quando você fez um comentário do aumento do materialismo nesses últimos tempos e é uma observação que a gente, assim, meio sem base, a gente também parece que tem essa percepção, né? Então, é um assunto que certamente iria muito longe e eu também queria debater e que você aprofundasse um pouco mais, mas é uma preocupação, né? E a gente realmente observa, apesar de todo esse trabalho que vocês fizeram, com essa demonstração científica da imortalidade, né? Essas pesquisas de... Essas experiências de quase morte, né? O Dr. Alexander também tem trabalhos muito, muito bonitos também, né? E ao mesmo tempo a gente vê, não é? Um outro grupo andando em direção contrária, descendo a montanha, não é? Indo para o vale, mais de forma materialista, né? Então, uma outra oportunidade, se puder dar o prazer de voltar e a gente, né? E discorrer sobre esse assunto, eu teria muito interesse de ouvir isso, o aprofundamento desse respeito. Floriano. Humberto, muito agradecido, né? Você quase deixou eu sem nada para falar, mas eu fui buscar no arquivo. Obrigado, Henrique, Walter, Maria. Realmente, a imortalidade da alma é o seguinte, nós... De onde nós viemos? O que nós estamos fazendo aqui para onde nós vamos? A imortalidade da alma, o nosso crédito, o fato de acreditar nessa realidade, porque é uma constatação, é uma realidade, tá? Faz com que a gente melhore muito. Melhore porque uma coisa é certa. Pode ser, viu, Humberto, pessoal, que eu ainda volte, eu tenho certeza que eu vou voltar. Mas acreditando na imortalidade da alma, eu não tenho essa pretensão, não. Tá bom? Muito agradecido. Ótimo. Humberto, palavra sua. Excelente. Aproveitando esse último gancho, então, justamente, o nosso interesse nesse tema não é uma curiosidade, não é fruto de uma curiosidade. É porque esse tema que tem sido varrido para debaixo do tapete, tem sido considerado por ser um tema difícil, que mexe com as paixões religiosas de alguns, mexe com as birras, também apaixonadas dos materialistas. Esse tem sido um tema muito evitado, principalmente nas discussões científicas e acadêmicas. Até nos jornais, é um tema que as pessoas, elas evitam ou falam de uma maneira caricata, quase que de brincadeira, como às vezes aparece no jornal, um tom de deboche, um tom um pouco jocoso, uma história de fantasma, alguma coisa assim, né? Quando, na verdade, as pessoas deveriam se interessar sobre isso, porque, como o Floriano colocou, isso é algo que nos diz respeito. E se você não percebeu que a vida após a morte é algo que te diz respeito, que isso não é uma curiosidade filosófica, não é um capricho de alguns que querem ficar pensando nisso porque tem tempo livre, né? Então, você não entendeu ainda as implicações, as consequências do assunto. O que está em jogo é eu sou o quê? Algo que veio do nada e que está apodrecendo nesse exato momento e acabando, rumando para o túmulo, ou eu sou alguém que tem uma história e que tem um futuro. Muda tudo. Totalmente. Pessoal, vocês estão nos assistindo, muito obrigado, boa noite para todos, fiquem com Deus, que tenhamos uma ótima ótima semana, visto que nós vamos nos reunir aí no próximo capítulo do nosso estudo apenas aqui um mês, dia 28 de fevereiro, estaremos juntos novamente, tá ok? Humberto, muito obrigado, Henrique, muito obrigado, Zé Carlos, muito obrigado, Maria também, você que está nos assistindo, um grande beijo e você que está procurando a playlist, logo a gente vai criar essa playlist, já vamos ter muitos programas muito bons com convidados melhores ainda. Maria, a palavra é sua. Nosso Senhor, Deus Pai, Jesus, muita gratidão pela presença, pela força hoje no nosso programa, pela presença firme do Humberto, a fala de cada um de nós, os nossos ouvintes, e que Jesus e Deus Pai nos acompanhe em nossas casas, nosso trabalho, com a certeza de que a nossa alma é viva, é eterna, é movimento, é estudo, é busca constante de sermos melhores a cada dia, conosco e com cada um ao nosso redor, desde os nossos lares e aonde formos, gratidão, Deus Pai, Jesus, por toda essa oportunidade de estarmos aqui, todos os encontros, melhorando um tantinho mais, estudando um pouquinho mais, para que possamos dividir com quem quer que esteja ao nosso lado, esse pouquinho que a gente aprende, com bondade, de generosidade, paciência e aceitação de tudo que vier para nós, com a certeza de que estaremos sempre juntos, ou nesse plano, ou no outro, desde que busquemos o que Jesus deixou para nós, o que Deus Pai, o que a gente sabe, agora vai fazer quem quer, não é Jesus? Muita gratidão e muita, muita alegria por estarmos aqui, todos reunidos, que assim seja a proteção junto de nós, assim seja. E aí oi 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 Obrigado.